Música Professores e gestores escolares poderão compreender melhor os resultados obtidos pelas escolas nas avaliações educacionais. A plataforma de evolutivas pedagógicas, criada pelo INEP, explica em detalhes como cada item de uma avaliação educacional afere o conhecimento do aluno. E eu tenho certeza que esse instrumento nas mãos dos professores vão ressignificar sim um planejamento, novas formas de avaliação e com isso melhorar o rendimento dos seus alunos e garantir o direito de aprendizagem dos estudantes. Ao entrar no site, o professor terá acesso às questões que os alunos responderam nas avaliações e poderão ver comentários pedagógicos que explicam o objetivo de cada item. Também possibilita a comparação dos resultados da prova Brasil com as outras escolas. Pretendemos que todos os diretores de escola do Brasil sejam capazes de verificar uma base de dados, entender do que se trata, ver quais são os pontos fracos de sua escola, quais são também seus pontos fortes e com isso fazer não apenas diagnósticos, mas também pensar como vão atuar para melhorar a escola nos pontos em que ela não se realizou ainda. Para o presidente do INEP, Chico Soares, o objetivo da plataforma é que os professores tenham meios para entender as necessidades dos alunos. Que nenhuma avaliação termine no número, que toda avaliação termine no momento em que o professor da escola entenda por que o aluno não aprendeu o que ele tinha direito de aprender. Por isso é que nós estamos aqui, para garantir o direito de aprender dos alunos da educação básica brasileira. Obrigado. 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 Obrigado.